Phrasal verbs hoje é o assunto da aula e todo sábado, para quem não sabe, a gente lança uma aula, pode ser phrasal verbs, ultimamente tem sido bastante phrasal verbs e também temos algumas outras coisas de pronunciação, palavras que parecem a mesma coisa quando você pronuncia-las. Então, phrasal verbs, para quem não sabe, são verbos mais preposições que mudam totalmente o significado original da palavra, do verbo, nesse caso. E o phrasal verb be é o assunto de hoje, be in, be off, be down, be on, be out, be up, esses são os assuntos hoje, vamos ver. Be in quer dizer estar em um lugar fisicamente, topar algo ou estar dentro, eu topo, eu estou dentro, você fala be in, I'm in. She's in the mall with her friends, ela está no shopping com suas amigas, she's in the mall with her friends. Are you coming to the club tonight? Yes, I'm totally in. Are you coming to the club tonight? Yes, I'm totally in. Estou dentro, topo. Sabe? Você vem para o clube hoje à noite? Sim, estou dentro, ou seja, eu topo. Be off. Be off quer dizer ir embora, partir. Sair de um lugar, né? Estar desligado ou estar desconectado. Alright? O show vai terminar às nove da noite, depois disso eu vou embora. Fui. Para lá. Ou para lá. Ou para cá. Tanto faz. Make sure your cell phone is off during the flight. Tenha certeza que o seu celular está desligado durante o voo. É voo, né? É palavra difícil para mim. Enfim, that's it. Próximo, be down. Ser reduzido, ser diminuído ou estar deprimido. Ser triste. Your cholesterol levels are down since the last time you were here. Ou seja, seu médico fala para você, os seus níveis de colesterol reduziram desde a última vez que você esteve aqui. That's good. Muito bom. After the divorce, he's been down. Depois do divórcio, ele tem estado deprimido. Ou seja, ele tem estado... Ele tem tido depressão, né? Depois do divórcio. E o be down tem também uma variação que be down for. Be down for. É muito legal também. É a mesma coisa que topar. Be in. Estar interessado em alguma coisa ou estar dentro. Tipo, topo dentro, né? Aquela coisa do be in. Pode voltar lá para ver. Eles estão interessados em comer pizza hoje à noite, né? Down for pizza. Quer dizer comer pizza, né? Não somente interessado em pizza, mas comer a pizza hoje à noite. I'm down for a movie. Are you? Eu topo um filme hoje. E você? Esse... I'm down for a movie. Are you? Esse are you pode... Tipo, para o seu ouvido pode parecer estranho, mas... Are you down for it? Seria, tipo, continuação. Tipo, complete. Are you down for it? Você topa. E o próximo? Be on. Estar ligado e estar acontecendo. Alguma coisa em cartaz, por exemplo. Um filme ou uma peça teatral em cartaz é... Be on. My laptop has been on for three days straight. Faz três dias que meu nome... Três dias. Alguém falou para mim que não é três dias. Que o brasileiro fala. Faz três dias que o meu notebook está ligado. Né? Você não fala três dias. Você fala. Faz três dias que o meu notebook está ligado. Não sei se está exatamente correto, mas... É assim que o pessoal fala. Então, eu coloquei isso. Rock in Rio is on. Rock in Rio is on. Rock in Rio está acontecendo. Está tendo agora, né? Está... Está rolando. What's in the movies? What's on the movies? Like, you can say. Você pode falar. What's on the movies? O que está passando no cinema? O que está em cartaz? What's on? What is on the movies? Oh, blá, 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 blá. Filme tal, tal, tal. Beleza. Depois, be out. Não estar em casa. Estar fora. Tentei ligar para a mãe, mas acho que ela está fora. Ou seja, fora da casa, fora do lugar de trabalho, sei lá. Tentou contactar a pessoa, esperando que ele estivesse em um lugar e não está. She's out. Hey, are you guys at home? No, we're out. Oi, vocês estão em casa? Não, estamos fora de casa. Ou seja, em algum lugar. Fora. Pode ser esse. Are you guys at home? No, we're out. Pode ser que estamos simplesmente fora da casa ou longe, né? Fora da casa. To be out of something. Essa é uma varição legal também. To be out of something quer dizer não ter mais alguma coisa, não ter mais algo. Ou eliminado de uma competição. Tipo, tá fora de competição. I can't find the sugar. I can't find the sugar and we're out of milk. I can't find the sugar and we're out of milk. Perceba a pronúncia. And we're out of. Out of. Out of milk. We're out of milk. É tudo junto. Super legal isso. Linking sounds em inglês. Que você utiliza para juntar os sons e parecer mais fluente, né? Fluir melhor a língua. I can't find the sugar and we're out of milk. Não consigo achar açúcar e não estamos... E não estamos... Eu escrevi errado aqui. E estamos sem leite, ok? Ignora esse não estamos sem leite. E quer dizer estamos sem leite, ok? Eu acho que dei errado aí. Meu português não ficou bom, viu? Enfim, próximo. New York Rangers are out of the cup. Ou seja, o time New York Rangers está fora. Foi eliminado da copa, né? Que eles têm. E último, be up. E be up quer dizer estar acordado, estar de pé, acordado, né? Tipo, não foi dormir. Estou de pé ainda. Is your brother still up? It's 3 a.m. Seu irmão ainda está acordado? É 3 da madrugada. Ué. He's still up. Ele ainda está acordado. Yes, I'm up. I didn't go to bed yet. Ok. Outro erro. Todo mundo faz erro, viu? A gente fez um vídeo sobre isso. Eu errei nessas aqui. Eu fiz com muita rapidez. Eu acho que eu esqueci. Eu esqueci aqui. Antes do didn't, teria que ter I, né? Então, vamos lá. Yes, I'm up. I didn't go to bed yet. Sim, estou de pé. Não fui dormir ainda. Desculpa, gente. Todo mundo faz erro. Faz parte da vida. É isso aí, guys. Obrigado por assistir. Espero que gostaram. Curta esse vídeo. Compartilhe. Se inscreve no seu canal por aqui. E lembre-se. O inglês feito fácil. Onde? De novo! Ficou? Ficou só na minha cabeça. Assista o vídeo de Nós erramos. O maior erro de todos os tempos. Assista esse vídeo. Vamos colocar aqui na descrição desse vídeo. Por favor, assista. Tem que ver. E lembre-se. O inglês feito fácil. Onde o seu inglês acontece. Um abraço, guys. Bye, bye. Kevin, depois a gente coloca na edição um i aí. Só pra... Só pra dar uma risadinha. Obrigado.